É como se o relógio tivesse acelerado e de repente ficasse lento. É mais ou menos assim que o corpo da maioria de quem vive nas regiões sul, sudeste e centro-oeste vai ficar daqui a pouco mais de um mês. É a chegada do horário de verão que, apesar de começar mais tarde esse ano, continua não agradando. Ah, dá um sono. Só de pensar, né, dona Maria? É muito ruim, pelo menos para as crianças, né? Criança levanta muito cedo, tadinha, vai para o colégio ainda dormindo e perturba, não presta não, não gosto. É a primeira vez desde 1985 que o relógio vai ter que ser adiantado em uma hora no mês de novembro. O encurtamento do horário de verão foi um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, porque antes, quando ele começava no mês de outubro, atrapalhava a apuração dos votos. Por isso, com a mudança, agora o horário de verão, que não acontece no país todo, começa no dia 4 de novembro, depois do primeiro turno das eleições. Mesmo num período mais curto, vai alterar o humor, a produtividade e deixar a população mais cansada, pelo menos nas duas primeiras semanas. A pessoa fica com menos coordenação, mais desatenta, e isso vai gerar grandes perdas econômicas de produtividade no trabalho em geral, de qualquer tipo de profissão. A maioria das crianças são difíceis de levantar, e quando eles vão para a escola, aí que tomam nas carteiras. Os idosos precisam ficar atentos, principalmente aqueles que sofrem com pressão alta ou taquicardia. Não dá para descuidar do remédio nesse tempo de adaptação do organismo. E as crianças, e essas sofrem mesmo. Nem teve mudança de horário e muitas já não conseguem acordar cedo. Olha aí esse menininho no décimo sono, mesmo carregado e com a mãe caminhando. Fica sonolento, fraco. Bagunça o organismo todo? Bagunça. Na que a gente tenta dormir, a gente não dorme, mas acaba o sono. Mas dá para a chegada do horário de verão ser menos sofrida, com as dicas do médico. Quando sai a programação do governo que vai ter, começar o horário de verão, uma semana antes a pessoa durma de 5 a 15 minutos mais cedo por dia, para que chegando no dia da mudança do horário de verão, a pessoa tenha o organismo programado para isso. A justificativa para o horário de verão continuar existindo, apesar das inúmeras tentativas de pôr um fim nele, continua sendo a economia de energia. Porque é um período do ano que dá para se aproveitar melhor a luz do dia.